Tô no ouro de Rolex, nosso bonde vem que vem Tô no meu BMW, contando os plaqués de 100 Tô de camaro, de carreira, área VIP, camarote É nós que porta os malote, tem de onça, tem de cem Diamante, nós tem também, novinha vem que vem Os moleque tão no traje, tão do jeito que tu gosta E cê perdeu o tarronete, de Cristian de Lacoste Na Mercedes, as morena, e as loiras turbinadas Tão na gripe, de morena rosa, é correde, two, one, two Carolina Herrera, camarote reservado Ao som do MC Blue, absoluto de Black Leib Big Ape, Red Bull Big Ape, Red Bull Big Ape, Red Bull Tô no ouro de Rolex, nosso bonde vem que vem Tô no meu BMW, contando os plaqués de 100 Tô no ouro de Rolex, nosso bonde vem que vem Tô no meu BMW, contando os plaqués de 100 Tô no seu Brasil Tô no meu Deus Tô no meu Deus Tô no meu Deus A CIDADE NO BRASIL